Tá jozinho? Me ensina a dirigir? Ah, era muito fácil. É só mexer essa coisa aqui. Que coisa? Resulta aí. É esse volante. Que volante? E essa coisa redonda aí? Pai. Tá bom, né? Essa é a última vez. Só vou te dar mais uma chance. Prontinho. Se você acertar essa vez, eu te dou uma maçã. Ah, é uma maçã? Eu topo. Pai, dirige. Tá bom, né? Zinho. Muito bem. Toma minha maçã. Ô, vem cá. Jogue com menos força, Tedzinho. Hehehe. Hehehe.